Oi, meu nome é Gustavo, sou da equipe Arte do Circo, e eu vou ensinar um pouco pra vocês sobre um pouco de Poi. O movimento que eu vou ensinar aí pra vocês é o Spiral Rap, seria esse. E ele é um movimento muito simples de aprender. O que você precisa aprender dele? Você tem que saber fazer o 3Bit Wave, que é o movimento mais simples de todos, e saber fazer uma transição pra o outro 3Bit Wave, que é isso aqui. Bom, pra você começar com o Spiral Rap, onde ele é localizado, tipo, pra você fazer, é bem aqui no meio, tipo aqui assim. Você tá fazendo o 3Bit Wave aqui, aí quando você vai passar pra outro 3Bit Wave, você, quando você for fazer a transição, você coloca as suas mãos aqui assim, você junta elas. Então fazendo tipo, assim ó, você tá aqui, você vai passar aqui. Aí, aí os Poi vão se juntar, e vai fazendo tipo espiral, vai bater no teu braço, na tua mão, e vai voltar. Bom, pra você aprender, conseguir aprender, fazer ele voltar direitinho, você tem que juntar bem as mãos. E quando elas estiverem bem juntas, e os Poi já estiverem desse jeito, você faz um, você faz uma força pro outro lado, o Poi só o Poi, que ele vai voltar, fazendo tipo assim ó. Ele vai, bateu, pá. É isso aqui. Bom, esse movimento você pode fazer com fogo, não é perigoso, mas assim, quando você já sabe fazer ele, ele não fica tão difícil. Então, tipo, a única coisa que você tem que tomar cuidado, é quando ele for bater, você já voltar. Então, bate e volta. Porque senão ele vai te queimar, vai te fazer vários acidentes. E esse, esse, eu aconselho vocês a começarem a fazer esse movimento com um soque. Seria mais ou menos, seria esse aqui. Deixa eu pegar. Que é um Poi de meia. O que, o que é melhor dele? O soque, tipo, não tem, não tem os edais. Ou seja, os edais, nesse movimento, eles, eles dificultam um pouco você fazê-lo. Ó, se você ver com o soque, você faz bem mais leve e tudo mais. Já com um Poi normal, ou então um low e tal, ou então de fitas, é mais complicado. Porque aí já tem os edais, as fitas, ou então um Poi de fita, ele, as fitas vão se entrelaçar e tudo mais. Então vocês começam com um soque Poi, como se fosse isso aqui, é um suí de meia, basicão. Então, você tá aqui no tibitinho aí, vai virar, pá. Ele vai mudar de posição, pronto. Aí, de novo. A mesma coisa pro outro lado. Entendeu? É isso aí.